Joana Silveira, jogadora do Creia. Joana, Final Four, se estão na final, era o objetivo chegarem à Final Four e alcançarem a final? O objetivo do Creia é sempre chegar à Final Four, o que vier a mais é sempre o bónus. Estamos na final, vai ser 50-50, vamos lutar para ganhar a taça.